Música Ai, estão conversando com os meus Quando chegar ali, ó, vai se dar certo Miguel, quando chegar lá em casa, vamos fazer uma coisa para comer já? Vamos ver se deu a mão, se casar que ela bebe Você não está prestando atenção, você nem para me ajudar Vocês não acham de ficar roubando a cor dos outros? Vem aqui e fala na minha casa então se vocês fomem Nós pegamos o quê? Vocês que não sabem perder Vem aqui, ó, vem aqui Vocês não acham, vem? Nós não roubamos nada não, rapaz E eu também não tenho medo de você não Nem eu, nem ninguém aqui Quem mandou você roubar nossas bolinhas no campeonato de bolinha de gude? Ele já perdeu, ele perdeu outro e eu perdi duas Por que vocês roubaram da gente? Hein? Marmelão Vem aqui, ó, vem aqui na minha frente agora Nós vamos, aqui ninguém tem medo de vocês não Agora passa dessa linha aqui para vocês, viu? Vem aqui pra você Vem aqui Vem aqui Vem aqui Amém.